Bastou eu assumir a liderança nas pesquisas para deputado federal para que os meus adversários inescrupulosamente tenham montado criminosamente um vídeo para distribuir via WhatsApp. Estamos comprovando com esse vídeo que a Grã-Polândia liderada pelo senhor Paulo Tax foi iniciada em 2010. A gravação distribuída para atacar a minha honra foi feita em 2010, quando presidia o Partido Socialista Brasileiro e estava organizando o movimento Mato Grosso Muito Mais. A situação da reunião com o empresário Mauro Carvalho, numa edição criminosa e mentirosa, foi tirada de contexto para atingir a minha imagem e a minha honra. Os recursos em questão foram usados legalmente para custear viagens ao interior do estado de Mato Grosso, para organizar o movimento Mato Grosso Muito Mais. Informo ainda que nunca mantive qualquer contato com o empresário Mauro Carvalho para tratar de assuntos relativo à campanha de 2018. causa indignação que às vésperas da eleição façam uma trucagem criminosa com um vídeo de 2010 para atacar a minha honra e a candidatura de Mauro Mendes. Tomarei as medidas judiciais cabíveis para que esse crime seja apurado e os responsáveis sejam punidos no rigor da lei.